Uma das músicas mais apaixonadas que o Brasil já ouviu Sinceramente pra você Viajo dentro dos seus olhos Vejo um lindo sonho a te seduzir Eu não conheço teus segredos Tenho tanto medo de me iludir Será que é mesmo outra chance? Será que o céu agora vai me ouvir? Meu pensamento é tão distante A sua maquiagem está manchada em mim E é que é isso mesmo Não vou perder a calma, flor Não, não vou Não sei se é muito cedo Mas eu tenho que dizer, amor Sinceramente eu quero estar Aonde o vento me levar Sinceramente eu vou pra longe Eu vou pra onde você for Sinceramente eu quero estar Aonde o vento me levar Sinceramente eu vou pra longe, amor Pra onde está o amor Olha dentro dos meus olhos E me conta uma mentira só pra me agradar Fala parceira Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu O amor da sua vida era eu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Eu quero ouvir Mente pra mim Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Parceiro É o famoso Me engana que eu gosto Né? Me engana que eu te adoro Menina indecente que eu te adoro Obrigado.